A paz do Senhor Jesus seja convosco, meu amado do Pai, minha amada do Pai. Eu entrei aqui rapidinho para te dizer que quem se levantou contra ti vai se arrepender. Você é a menina dos olhos de Deus e ai daquele que se levanta contra a tua vida. Aquela pessoa que te fez chorar, que caluniou você, que falou coisas que você não merecia e que você não fez. O Senhor manda te dizer, não te preocupa, porque eu vou tratar com essa pessoa. A vingança pertence a mim, pois eu sou justo e fiel e julgo conforme a causa certa, diz o Senhor. Filho, fica tranquilo, pare de chorar, porque eu vi tudo e eu ouvi tudo e eu sei. E eu sei que você é inocente e eu sei que você pediu justiça. E você diz, Senhor, faça justiça por mim e o Senhor manda te dizer, estou eu fazendo justiça. Toma posse, em nome de Jesus.